E aí, manos, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, estamos aí no BNG Drive, é isso aí. Tô nessa corridinha diferente aqui, tô com o Fusquinha, tá? O motorzinho bem bacana dele, essa musiquinha show de bola. E é o seguinte, é uma corrida diferente, é uma corrida que a gente vai passar por dentro de vários lugares da cidade, tá? É, derrubar algumas caixas, derrubar algumas mesas. E, nossa, o troço é muito diferente, porque a gente vai passar por ruas muito estreitinhas assim, ó. Então, temos que tomar cuidado e vamos nessa. E é isso aí, se vocês estão gostando desse vídeo, não se esqueça, inscreva no canal, deixa o like e acende o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem, beleza? Saindo vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas. Eita, já danifiquei o motor. Ai, ai, ai. Aqui a curva já aperta, vamos que vamos. Ih! É, a coisa tá ficando bem apertada aqui. Vira! Ai, 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 ai. Ih, já me errei. Já me errei, já me errei. Aí. Aí. Vira, 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 cara. Ai, 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 ai. Nossa senhora, descendo a escada. Já quebrei o escapamento. Já estamos sem o escape. Barulhão pegando agora, ó. Ih! Nossa senhora, o que foi isso? Vamos passar, vamos passar, vamos passar. Ai, 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 ai. Passei. É, mais ou menos. Ai. Ai, caramba. Não, 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 não. Não. Desvira, desvira, cara. Desvira. Ah, deu um cake. Foi isso. É, vamos de novo. Eu falei, a corrida é bem apertada. É de tempo. Corridinha apertada. Ai, aqui eu já passei dos limites, né? Já quis botar até a segunda. Nem tem espaço pra botar a segunda ali. Eu quis engatar uma segunda marcha. Bem se ardo das ideias, né? Vamos lá. Nossa, essa aqui, essa resolveu complicar a vida, né? O freio de mão mal funciona no fuqueta. Ai, ainda apaguei o motor. Vamos embora. Ai, variedade. Vamos que arranhar não tem problema. Isso aí. É que podia arrancar o escape de novo, né? Ah, fui eu falar, ó. Vamos lá. Quero nem saber. Vamos sentar o cacete nesse fuco. Ai. Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar. Passei. Passei. Ih, o fuquinha tá aí cuspindo fogo. Nossa, caminhão. Não tem como bater no caminhão. Isso dá bem. Ai, ai, ai. Ai, ai. Eita. Vambora. Nossa, a fusca tá puxando muito pro lado agora. Caramba, que corrida maluca, velho. Opa. Olha isso. Ei, reprovei? Como que eu reprovei? Rapaz do céu, não sei como é que eu fui reprovado. Pra mim tava dando tudo certo. Fora que eu tava sem o escape, só isso. Ah, o tempo tá correndo ao contrário ali em cima. Eu não tinha me ligado nesse detalhe. Caraca, o tempo corre ao contrário, mano. Bora, tem que dar um jeito de ser mais rápido. Nossa. Ai. Ai, ai, ai. Já me ferrei. Vambora, 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 vambora. Não dá pra... Não dá pra ter muito dó do fuco agora, não. Depois de ver aquilo ali... Ai, vira. Nossa, o fuca tá todo torto. Tá muito torto o fuca. Fuca torto e pesado ainda, né? Ai, droga. Bora. Ih, não vira mais. Caraca, isso aqui tá complicadaço, velho. Vai mais tentativo, bora. Eu não sei porque que essa música combina tanto com essa parte. Caramba, eu não vou botar a segunda aqui porque não tá valendo a pena, tá ligado? Tem que abrir bem aqui pra fazer a curva mais fechada. Aí a gente tem que entrar certo aqui, tá ligado? Aí. Bora. Tá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, que agora tem que ir. Ih, tá, tô chegando com o fuca mais ou menos inteiro. Essa parte aqui é uma partezinha traiçoeira que faz a gente bater. Eu não entendi. Dá pra ter ido pro outro lado ali também. É isso mesmo? Caraca, eu não tô entendendo a estrada, velho. Mentira que eu tenho que soltar lá. Você errou? Ah, não tem como fazer isso. Não, 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 não. Não tem como. Sem chance. Olha isso. Que traiçoeiro. Será que tem outro caminho alternativo? Vou testar mais um caminho só. Vamo ver. Ou não, né? Acho que eu vou direto naquele lá. Azar. Acho que eu vou direto naquele. Eu vou arrancar tudo. Acelerando de primeira ali. Vai que dê certo, né? Caraca, eu nunca fiz um troço tão complicado, mano. Ah. Tentar manter o fuco o mais inteiro possível pra quando chegar lá eu conseguir fazer um salto rápido. Ihu. Você escape de novo. É isso aí. Estalando o fuquinho. Vambora. É, eu acho que teria outro caminho ali, ó. Vamo lá. Isso. Ai, ai, ai. Caramba, velho. Nossa senhora. Bah, não tem que... Eu não sei como é que eu vou conseguir fazer um troço deste. Vocês viram isso? É muito complicado. Muito complicado. É, deu reprova. Nem sempre a gente ganha, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima. E aí, gente, mano. Tchau, gente.